Procure entender, minha querida Você tem suas coisas pra cuidar Existe outro alguém em sua vida Depois tudo isso pode complicar Aquilo com que nós sempre sonhamos Nem sempre conseguimos realizar Por isso lado a lado caminhamos Quem sabe um dia poderemos nos amar Confesso que sofri por muito tempo Porque também perdi um grande amor Pensei que esqueceria facilmente Agora estou sofrendo grande dor Não posso consolar-te simplesmente Em casa alguém espera o meu calor Podemos nos amar futuramente Vamos deixar essas loucuras por favor Confesso que sofri por muito tempo Porque também perdi um grande amor Pensei que esqueceria facilmente Agora estou sofrendo grande dor Não posso consolar-te simplesmente Em casa alguém espera o meu calor Podemos nos amar futuramente Vamos deixar essas loucuras por favor Vamos deixar essa loucuras por favor Vamos deixar essa loucura 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 Vamos deixar essa loucura